Uma das polêmicas que deu com a Cariúcha foi sobre isso, que a Record teve que se manifestar em relação à homofobia, enfim. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Você que é amigo dele. Olha, todo mundo que assistiu, acho que é unânime, não teve ninguém que não se revoltou com o que assistiu, com o que viu. Eu como representante da equipe e elo de ligação entre equipe e familiares, sei da dor e da angústia que a família do Lucas vem sofrendo. A mãe do Lucas não está bem assistindo todos esses ataques desproporcionais, em grupo e sem justificativa contra o Lucas. Então, como equipe, como amigo, completamente revoltado. Quero deixar bem claro que muitas das coisas que aconteceram lá são crimes, crimes de homofobia, discursos de ódio e de homofobia, revestidos e enraizados em preconceito. Então, como equipe, eu quero deixar bem claro que todas as pessoas que atacaram o Lucas naquela noite com discursos homofóbicos serão processados sim, sem exceção. Mas eu não digo nem só em respeito ao Lucas, mas se nós olharmos para o público que se manifestou na madrugada, até na madrugada, não esperaram nem virar o dia, subir na hashtag Lucas Merece Respeito, que chegou a parar no Trend Topics do Twitter e que acredito que isso tenha sido um dos motivos da tamanha repercussão para a Record chegar a intervir em respeito a esse público que se sentiu ofendido, que se manifestou, falando que sofreram gatilhos pelos episódios que assistiram, que já viram ou sofreram em suas vidas. Pessoas que representam um movimento tão bonito que é o movimento LGBTQIA+. Em respeito a todas essas pessoas, nós queremos deixar bem claro que esses episódios não serão tolerados, nós não vamos fingir que não vimos e não vamos nos calar. Nós processaremos todos e aí cabe à justiça analisar a situação, assistir os episódios, eles se defenderem e o juiz determinar o que é certo, o que é errado, o que é crime ou não. Muito bem, muito bem, muito bem colocado por você, viu Caio?